Verde, amarelo, azul, aninho É a cor da pátria amada É a cor de José Serra Presidente do Brasil Foi bonito de ver Domingo, os brasileiros foram às urnas com um número na cabeça 4545 45 E um nome no coração Serra, Serra Serra pra presidente Nas ruas, incentivo e carinho Nas urnas, além do voto, a esperança de um Brasil melhor E a certeza de que Serra vai realizar esse sonho Como brasileiro, eu senti apertando, votando pelo Brasil no 45 O mesmo gesto foi repetido por mais de 33 milhões de brasileiros Agora, em 40 anos de carreira, Serra soma 113 milhões de votos E a coligação liderada por ele Elegeu os governadores de seis estados Onde vivem mais de 80 milhões de brasileiros Encerrado a apuração, Serra, emocionado, fez questão de agradecer o apoio do povo brasileiro Veja agora os pontos principais do seu pronunciamento Aproveito neste momento para renovar os meus compromissos com o povo brasileiro O compromisso de trabalhar por um Brasil com mais segurança e menos miséria O compromisso de governar o Brasil com respeito, com dignidade, com devoção às instituições democráticas Uma economia mais forte Significa uma economia que garanta o emprego de hoje, que melhore o emprego de amanhã E que abrigue aqueles que hoje não encontram trabalho Homenagem à Marina Queria me congratular com a Marina Silva pela votação expressiva Ela contribuiu para o jogo democrático no Brasil Fé na vitória Com Deus Com amor no peito pelo Brasil No nosso coração verde e amarelo Braços dados Cabeça erguida E coração leve Vamos à vitória Pela presidência E pelo Brasil Eu quero começar este programa dizendo a você Muito obrigado Foram mais de 33 milhões de votos em todo o Brasil Obrigado pelo carinho e pelo apoio que eu venho recebendo em todos os estados Em todas as cidades por onde tenho passado Isso tudo me enche de alegria E aumenta ainda mais a minha responsabilidade de fazer um governo à altura dos brasileiros Nesse segundo turno, você vai poder comparar melhor os candidatos A história de cada um O que cada um já fez pelo Brasil Quem tem ideias próprias, quem fica à sombra dos outros Quem defende a liberdade, a democracia, o meio ambiente, o direito à vida E você me conhece Sabe da minha franqueza E que eu não mudo de opinião em véspera da eleição Por tudo isso, eu digo ao povo brasileiro Muito obrigado Vamos em frente José Serra construiu sua biografia com muito trabalho e com muito esforço Diferente da Dilma, que nunca disputou uma eleição E só chegou até aqui pela mão do seu padrinho político Aos 21 anos, aí está José Serra O líder dos estudantes ao lado do presidente João Goulart Serra já lutava pelas reformas de base Pelos trabalhadores Pela liberdade Serra foi perseguido pela ditadura e teve que se exilar no Chile De volta ao Brasil, lutou pelas eleições diretas já A Dilma ninguém sabe Ninguém viu Serra apoiou Tancredo Neves para presidente Diferente do PT da Dilma, que não apoiou Tancredo contra Maluf Serra foi o melhor deputado na Constituinte de 88 Diferente do PT da Dilma, que se recusou a assinar a Constituição No Ministério do Planejamento, Serra ajudou no plano real Diferente do PT da Dilma, que foi contra Este é José Serra Um homem que nunca se envolveu em escândalos E que sempre foi coerente Sempre condenou o aborto e defendeu a vida Eu construí meu caminho com trabalho e com esforço Em todos os cargos que ocupei, sempre trabalhei somando esforços Unindo as pessoas de bem Nunca tratei as pessoas porque são do Partido A ou do Partido B E é isso que precisa acabar no Brasil Nós precisamos de união Nós temos um povo trabalhador Uma terra generosa E um país grande demais para se pensar pequeno Porque o Brasil dos nossos sonhos é o Brasil da economia forte Com emprego, renda, oportunidades e conforto para todos os brasileiros Serra apresentou as melhores propostas no primeiro turno Reajuste do salário mínimo de R$ 510 para R$ 600 Programa Nacional de Urbanização de Favelas Um milhão de novas vagas no ensino técnico 10% de aumento para todos os aposentados e pensionistas 150 policlínicas em todos os estados Água e esgoto na casa de todos os brasileiros 400 quilômetros de metrô nas principais capitais 13º para todos os beneficiados do Bolsa Família O dom da vida é o mais bonito e o mais sagrado que a gente recebe Mãe Brasileira Um programa do Serra que vai cuidar da mamãe E proteger a vida do bebê muito antes dele nascer Consultas de pré-natal Apoio à saúde da mãe e do bebê Mãe Brasileira A favor da vida A favor do Brasil É Serra presidente É pra isso que eu quero ser presidente Pra melhorar a saúde E você sabe do que eu sou capaz Eu quero ser presidente pra melhorar a educação Enfrentar o problema das drogas E você sabe que eu tenho coragem pra enfrentar e pra vencer os desafios Mas eu quero ser um presidente com postura Equilíbrio E que defenda os valores da família brasileira Os valores cristãos A democracia O respeito à vida E o meio ambiente O Brasil precisa também assumir a sua importância no cenário internacional Vamos dar as mãos a parceiros comerciais Que fortaleçam a nossa economia e os nossos empregos Não vamos andar de braços dados com governos Que apedrejam mulheres Perseguem a imprensa E tem vocação pra ditadura Enfim Agora Nós somos esse sentimento de união A união de todos os brasileiros de bem De todos nós que queremos um Brasil de economia forte E do progresso Serra vai fazer um governo de união nacional E pra isso ele tem o apoio de líderes políticos em todo o Brasil Aécio Neves Eleito senador em Minas Gerais O Serra tem história Ele sabe fazer Pra Minas e pro Brasil O melhor caminho sem dúvida É Serra presidente Beto Richa O novo governador do Paraná O Serra vai trazer competência Dinamismo Vigor pra administração E acima de tudo Ética Geraldo Alckmin Eleito governador de São Paulo pela terceira vez Serra fez muito pelo Brasil Ele tem história Tem autonomia Mais visão de futuro Serra, meus amigos É mais Brasil Antônio Anastasia Novo governador de Minas Terei imensa satisfação Em ver José Serra, presidente da república Para nós governarmos juntos Para o bem de Minas E para o bem do Brasil Raimundo Colombo Novo governador de Santa Catarina Eu voto, trabalho e luto Para que o Serra seja o nosso presidente Esse foi o último presidente desconhecido Que o Brasil elegeu O estrago foi tão grande Que precisou desse Para trazer decência E esse Para controlar a inflação Modernizar o Brasil E criar os programas sociais Depois veio esse Que também tinha história E deu continuidade Agora, para o Brasil avançar Tem que ser alguém já testado Com ficha limpa E que já fez muito pelo Brasil Serra, presidente Só depende de você Quando se conhece bem uma pessoa Logo sabe se é gente boa No Serra, essa certeza a gente tem Serra é do bem Serra é do bem Serra do seguro-desemprego Do genérico remédio mais barato Serra é o Brasil seguindo em frente Cuidando da gente Sempre ao nosso lado Serra tem firmeza no que faz A gente conhece A gente já viu Tanta coisa boa Ele já fez Vai fazer muito mais Por todo o Brasil Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe Se é gente boa Com Serra, essa certeza a gente tem Serra é do bem Eita, cabra toda Amado, gente Serra é do bem O Serra já foi senador O melhor ministro da saúde Da história do Brasil Prefeito de uma das maiores cidades do mundo E governador de São Paulo Já há de uma